O Templo de Zeus em Sirene O templo dedicado ao culto de Zeus está voltado para o leste, em direção ao Sol Nascente. Ele foi construído por volta do século V a.C. Com 70 metros de comprimento e 46 colunas dóricas, essa estrutura imponente foi o maior templo grego e erguido na África. Ele era apenas um pouco maior do que o Partenon e o Templo de Zeus em Olímpia. O exterior era projetado com elementos decorativos comuns da arquitetura dórica. As dimensões das colunas eram diferentes, dando aos visitantes a impressão de que cada fachada era distinta. Depois que o templo foi destruído durante a rebelião judaica, o imperador Adriano ordenou sua reconstrução. Ele decidiu não reconstruir o pórtico exterior, mas restaurou as novas colunas coríntias em mármore. O templo foi concluído no governo de Marco Aurélio. Na época de Augusto, utilizava-se uma imitação menor, porém fiel, do Zeus Olímpico para a Adoração. Depois, Adriano instalou uma estátua de 12 metros de altura como o Zeus de Olímpia. Ela foi feita de mármore, sendo a cabeça, os braços e os pés esculpidos em uma só peça. Os arqueólogos confirmam que havia uma estátua monumental de Zeus neste templo, embora os especialistas não concordem se ela era mesmo de Zeus ou de um culto mais específico a Zeus Amon. A equipe optou por colocar uma estátua de Zeus Amon neste local, já que Sirene foi fundamental na propagação desse culto pelo Mediterrâneo grego. A equipe optou por colocar uma estátua de Zeus Amon.